Oi, você tá aí? O que tá acontecendo? O que você não me responde? O que é maravilhoso a grama? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando me esconde a hora eu venho na mesma hora E o que? E o que? Fica com Deus e de vez em quando morro a noite Sentimento seu Te amo e você venho Eu também te amo e eu venho Na minha vida tá toda, eu venho Sentimento seu eu venho Te amo e você venho Eu também te amo e você venho Eu também te amo e você venho